Vem aí, me ame to me, no Cartoon Network. Olá! Aqui está uma receita para um engraçado e gostoso desenho animado, o esquilo. Para essa receita você precisa de duas fatias do pão integral, um pouco de creme de chocolate, duas passas, três avelãs e três castanhas de cajo. Adulto cortar o pão em pedaços, o que você pode usar para fazer o corpo, a cabeça e a cauda do esquilo. Cubras com pasta de chocolate. Utilize as passas para fazer os olhos do esquilo e as avelãs para fazer suas orelhas e nariz. Depois use as castanhas de cajo para fazer os pés do esquilo. Hum, que delícia! É a sua vez agora, volte logo para outra receita. Hum, que delícia! Vem aí, o incrível mundo de Gumball, no Cartoon Network. Vem aí, o incrível mundo de Gumball, no Cartoon Network.